Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí com um procedimento de onicocriptose, tá, bilateral, crônico, já desde que o paciente nasceu, ele já nasceu com a unha assim, avermelhadinha, encravadinha, sabe? Quando os bebês nascem já com uma inflamação na lateral, esse é o caso desse paciente aqui. Então, ele já vem com tratamentos e em sucesso no resultado. Então, hoje nós vamos fazer o procedimento da retirada das espículas. Vamos fazer um acompanhamento direitinho, depois com a órtese, mas vamos ver como é que vai ser o andamento do processo de cicatrização dele. Mas, então, antes a gente precisa fazer o procedimento da retirada da espícula. Então, vamos acompanhar esse trabalho aqui, que é um trabalho em conjunto, estava conversando com ele, ele é adolescente, tem 15 anos, né? Então, é todo aquele processo dessa idade, né, gente, que o pé cresce muito rápido, a pele é fina, o nosso organismo está, assim, um turbilhão, né? 15 anos, os hormônios a mil. Então, a gente tem que dar uma atenção bem redobrada para esse tipo de paciente, porque, como eu falei para ele, nosso tratamento aqui é em conjunto, né? Ele vai ter que me ajudar aqui também com relação ao tratamento, até porque eu não estou todos os dias contigo, né? Então, vamos fazer o procedimento aqui. Qualquer coisa que tu sentir, tu pode me falar, tá? Que a gente para, bota um pouquinho mais de anestésico, também não tem problema, não tem pressa, tá? Pressão é normal tu sentir uma pressãozinha, tá? Mas dor vai ser difícil. A gente já fez isso várias vezes. Vamos pensar que vai ser a última, então, né? Ó, essa pressão é normal, né? Tudo tranquilo? Uhum. Um, dois, dois, três, dois, três. Tudo bem? Tudo bem, nem doeu. Opa! Muito bom. Que ótimo. Agora que dói. Não, eu não vou botar mais nada ali, tá? Nem que a gente espere, depois eu vejo o restante na revisão, tá? O pior saiu, né? Que era aquela pontona ali. Agora vamos pra outra lateral, tá? Aqui a gente tá com o granuloma, bem na ponta. Então ele é bem sangrante. Tá te doendo alguma coisa? Tu tá bem? Tô. Tudo bem? É, né? Aquela frase... Nossa Senhora. Saiu vermelho. É. Deixa lá. Tudo bem? Tudo bem? Os piores saíram. Pra mim, o pior é que tem que limpar depois do passo. Vamos fazer um laser. Aí já diminui um pouco a tua dor, tá? Vamos esperar um pouquinho, não tem pressa. Tava muito afogado aqui, já com sangue, por isso que logo vazou, sabe? É bom sair mesmo. Fica tudo preso no dedo. É. Vamos fazer um laser agora? Laser vermelho e infravermelho contínuo. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Iniciando a aplicação. 25%. 50%. 75%. 75%. Aplicação completa. Por favor, use óculos de segurança. Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação. Iniciando a aplicação. 25%. 50%. 75%. 75%. Aplicação completa. Pronto. Laser já feito. Pronto. Pronto. 2% Tchau. Tchau. Agora sim, ó, na tua revisão eu quero limpar bem aqui dentro e aqui também, porque vai ter bastante pele pra gente limpar, mas aí não vai tá tão sensível quanto hoje, tá? Vai ser mais tranquilo a gente fazer. Isso é aquela fibra assim ou é um algodão normal? Isso é uma fibra. É, tem medicamento. Não te dói deixando ali, né? Sim, a doutora que a gente foi, ela disse que não podia molhar. Gente, ó, uma semana depois, aqui tá perfeito. Coisas de adolescente, né? Aqui a gente conseguiu eliminar tudo no primeiro procedimento, porém, nesse lado direito de vocês, aqui embaixo a gente ainda tem que fazer um pouquinho, tá? Porque às vezes no primeiro dia a gente não consegue fazer porque tá muito inchado, o paciente sente muita dor, então não tem porque a gente ficar ajudando a fazer a pessoa sentir dor. Então, vou diminuir só mais um pouquinho hoje aqui e aí a gente aguarda mais uma semana. Vamos nos falando, tá? Vamos nos falando, tá? Pronto. Isso aí, gulinha. Desculpa. 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 Isso aí é inteirinho. Tá embaixo. Vou botar um medicamento aqui pra acalmar, tá? Tá? Isso aí, vamos acordar. Gente, então aqui, ó, duas semanas depois, já conseguimos colocar uma metálica aqui na unha dele. Tá? E aí, ó, duas semanas depois. Ou, duas semanas depois, já conseguimos colocar uma metálica aqui na unha delega. Obrigado.